Oi pessoal, vou mostrar aqui no modelo ForGarmin, ForRunner 965 as configurações de visor de tela vou pegar uma modalidade aleatória que eu não estou usando só que não aqui configuração visor de dados, está em português, pode ser que o seu esteja em outro idioma vamos lá, layout, vou colocar o primeiro layout aqui um campo, uma informação na tela depois dá para configurar qual que é o campo de dados que você vai colocar vou mostrar mais para frente, vou primeiro mostrar os layouts então a primeira opção é um campo segunda opção, dois campos terceira opção, três campos sem o tracinho a próxima opção, três campos com o tracinho e o nome da informação a próxima são três informações dessa forma que você está vendo aí na sua tela quatro informações arrumadas dessa forma e tem essa informação aqui embaixo também que é a intensidade a próxima é quatro dividido em quadrantes quatro informações uma por linha e mais essa aqui do esforço mais para a esquerda pouco esforço e vai ficando vermelho aqui muito esforço olha, essa aqui são cinco informações quatro linhas e uma das linhas dividida em dois e aqui seis informações acho que a última opção é essa é a última opção, seis informações é que esse modelo aqui o visor é bem grande então cabe bastante coisa dá para ver bastante coisa e aí volta para a primeira opção vou mostrar agora os campos de informações disponíveis então tem campos de timer dentro do campo de timer tem o tempo tempo da volta tempo da última volta tempo médio da volta duração tempo multiesportivo adiantamento atrasar no geral para seguimento hora de conclusão estimada e tempo aí volta ao que estava antes isso para campos de timer campos de distância tem a distância a distância da volta da última volta e só campo de ritmo ritmo é o pace então aí tem o ritmo gráfico de ritmo que legal ritmo médio ritmo da volta da última volta e volta para o ritmo é campos de velocidade velocidade assim km por hora depende do seu sistema gráfico velocidade média da volta da última volta velocidade máxima velocidade vertical e volta para a velocidade frequência cardíaca tem a frequência cardíaca tem com o visor colorido medidor gráfico média zona efe 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 medidor de efeito máxima porcentagem né porcentagem porcentagem média eita vai lendo aí já estou perdido aqui tem frequência cardíaca tem várias aqui né e volta para o começo é estamina isso aqui é um uma marca da Garmin mesmo ele faz relação de várias informações aí tempo restante sei lá que é isso aqui e volta dinâmica mas aí pela dinâmica precisa de um sensor de dinâmica né oscilação vertical não sei se esse relógio aqui tem esse sensor acho que não mas tem um um aparelhinho um sensor extra que te dá olha aquele TCS TCS é o nome da empresa onde eu trabalho vixi várias comprimentos da passada é isso aqui tem que ter o o sensorzinho extra lá de dinâmica cadência ó medidor de cadência cadência tem esse daqui não precisa do sensorzinho isso aqui já consegue medir a cadência instalação vertical não sei se eu já voltei aqui pro que estava antes contato com o solo várias informações é já voltei vamos lá é campos de cadência 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 média da volta última volta um grafiquinho bonitinho e volta pra cadência potência 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 na corrida não sei se dá pra medir talvez ele calcule pra bike tem um medidor de potência que é um acessório a parte do relógio mas dá pra conectar e mostrar aí a potência medidor de potência gráfico potência em 30 segundos energia média potência da volta da última volta máxima zona e volta temperatura isso aqui é legal 32 não está 32 aqui provavelmente ele está medindo a temperatura do meu pulso aqui e do ar perto aí do pulso máxima mínima e volta elevação subida média desida média isso aqui ele usa o barômetro barômetro é um dos sensores que tem aqui no relógio máxima elevação 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 essa é real teoricamente é real ele pela pressão do ar ele calcular a elevação ele voltou né oxigênio muscular nossa é muita informação vou passar mais rápido aqui porque o vídeo está ficando longo aí não sei se já já voltou no começo aí campos de exercício duração de etapa tempo de etapa ritmo duração de etapa tempo de etapa deve ser para exercício de academia outros campos total de caloria caloria ativa GPS é sinal do GPS desempenho voltas nascer do sol vixi caramba aí ó pressão atmosférica barômetro e carga nossa Jesus calorias entendeu da bateria bom e visual o que que é isso acho que ele o mesmo campo que já mostrei em outras acho que ele repete aqui gráficos campos do timer aí já voltou né distância tá então cada um desses campos eu coloco naqueles gráficos lá acho que dá para ter uma ideia se você quiser adquirir seu Garmin links para a VBGPS com cupom de desconto melhores preços do mercado esse modelo aqui está à venda lá e é um bom negócio cola lá adquirar pode comparar melhor preço na VBGPS eles mandaram isso aqui para eu testar e ótimo modelo e continue acompanhando outros vídeos deixe seus comentários dúvidas críticas sugestões elogios opiniões compartilhe sua experiência continue acompanhando tamo junto abraço falou tchau 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 tchau